Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, comigo aqui que vos fala, Sidney. Então olha só, agora vendo os filtros de vídeo aqui ainda, nós temos aqui mais algumas categorias, Obsolete. Aqui são filtros relacionados à parte de cor, ok? Então se eu pegar aqui, Outcolor, esse Outcolor, ele está na versão CS6, no Premiere CS6, se você tem aí, logo acima aqui nos ajustes, ajustes aí tem Outlevels, Outcolor, Outcolor, Outcontrast, Outbrilho. Aqui nós temos, ó, Outlevels, Outcontrast e Outcolor. Então veio parar aqui para a pastinha Obsolete, que eu não considero que seja obsoleto, eu acho bem interessante esse recurso. Eu acho bem interessante esse recurso, então a gente pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar um vídeo, vídeo, e eu colocar aqui, eu vou colocar o meu vídeo para não ter problema aqui, que a minha colega não gosta muito de aparecer, mas eu vou colocar aqui então, olha, efeito Outcolor. Se você olhar ali, ele faz um Outcolor. Vamos pegar então o da Lizzie para ver que ele está mais coloridinho. Vamos ver aqui, Outcolor. Na verdade, esse vídeo aqui já está lindo para caramba, né, cara? A cor desse vídeo está show, está bem regulado, mas se você dá um Outcolor, ele faz um ajuste de cor automático, olha só. Sem o filtro, com o filtro, consegue ver? Então ele deu uma melhorada. Aí nós temos o Outcontrast, então ele faz uma nivelada de contraste também. Deixa eu descer aqui, ó, nós temos agora dois filtros, ó lá, sem o filtro, com o filtro. E temos o Auto Levels. Levels são os níveis, os níveis de cor. Ó, ele também fez... Aqui já não precisou fazer nada, tá? Ele não... Se ele não deu resultado é porque para o Premiere está ok essa imagem. Então esses três eu uso bastante, eu trabalho também com o Premiere CS6. Qualquer cena que eu arraste para cá, para a timeline, eu sempre coloco o Outlevels e Outcolor. O Auto Contrast, só se eu ver se realmente está muito claro ou muito escura a cena. Mas é essa a finalidade disso aqui, ok? Aí nós temos aqui, olha, Fast Blurs. Então o recurso de Blurs, que nós temos lá em cima apenas um filtro só de Blurs, ok? Que você já sabe como é que funciona. Fast é rápido, é um Blur rápido, então você consegue deixar, digamos assim. Lembra que eu te mostrei como desfocar o rosto da pessoa se você não quer? Então você também pode fazer por aqui. Você pode criar aqui uma máscara, né? Ó, nós temos aqui a caneta. Então, nesse caso, nós teríamos que fazer o quê? Nesse caso, como eu já falei para você, nós teríamos que... Deixa eu marcar a camada superior aqui, para colar aqui uma cópia. Então a gente colocaria o Fast Blur nessa camada. E aqui dentro, nós anectar aqui o Fast Blur. Aqui, ó. O cara, tem duas vezes o Fast Blur. E aqui, então, eu recorto com a caneta apenas essa parte aqui, por exemplo. E aí eu vou colocar o quê? Um Fast Blur apenas no rosto. Olha lá. Aí eu dou um Soft Mask Fader. Mask Fader, ok? Para aparecer ou não. E aí está, ó. Então, vamos deixar um pouquinho mais de Faders. Onde é que está? 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 Aqui. Mask Fader. Olha lá. Olha lá. Perfeito. Vendo, ó. Então, isso aqui no Fast Blur. Então, você pode colocar um Blurzinho ou não, para desfocar. Muito bem. Aí nós temos aqui o outro recurso. É o Fast Color Correction. Então, que é o Correção de Cor Rápida. Ó. Out Color. Deixa eu tirar o Out Color. Embora. E vou tirar o Fast Blur. Olha só. Então, aqui nós temos, olha. Uma Correção Rápida de Cor. Ok? Então, nós temos aqui, olha. Ó. Então, nós temos o Rui. Nós temos esse reloginho aqui dentro. Que você pode passar para cá, esticar. É muito fácil você trabalhar com esses recursos de cor. Porque basta você arrastar aqui. Que ele já vai te dar um resultado. Certo? Ó. Ok? Aqui é a Intensidade. E aqui você escolhe a direção da cor. Para você ver que tom você quer. Eu quero um tom mais, sei lá, mais quente aqui. Olha lá. Ah, mas como assim? Aqui, ó. Rosa. Ok? Então, mais verde. Mais laranja. E aqui embaixo nós temos as propriedades. Ó. Tanto de ângulo, como de balanço de magnitude, como de balanço de ganho, como de balanço de ângulo. Certo? Aí nós temos a saturação de essas cores. E você pode mexer aqui. Então, alto black level, alto contrast level, alto branco level. Aí nós temos a entrada de preto. A entrada aqui de sombras. A estrada de branco. A saída de preto. Então, é um filtro de alto color. Fast color correction. Para você fazer uma correção rápida de cor. Aí nós temos o Luma Corrector. Aqui é tudo relacionado à cor, tá? Nós já vimos alguns filtros para cima aí. Então, alguns são bem parecidos. Olha que legal esse filtro aqui, ó. Parece um efeito de cinema. Deixa um pouco mais carregado a cor, né? Eu acho bem interessante. Aí nós temos o Luma Curves. Luma Corrector. E o Luma Curves é muito parecido com o After Effects. Então, aqui você escolhe, por exemplo, olha. Está aqui, olha. Luma Curves. Quero fazer, por exemplo, o canal Luma. Quero fazer o canal composto. Na horizontal ou na vertical. Na horizontal, geralmente. Então, você faz aqui, ó. Está vendo, ó. Então, você deixa mais claro ou mais escuro. De acordo com o nível que você está trabalhando. RGB Color Correction. Por padrão, geralmente, as imagens usadas aqui são RGB. Para vídeo, para web, né? Se você for fazer a impressão, que não é o caso do Premiere, aí seria CMYK. Então, geralmente aqui, por isso que vem o RGB. Então, nós temos aqui RGB Color Correction. Então, também. Tudo você pode corrigir. Então, olha. É muito difícil você ter uma cena que esteja ruim. E você não consiga dar uma melhorada nas cenas. Apenas modificando aqui. E nós temos aqui o RGB Curvas. Então, você pode aumentar mais o vermelho. Tirar menos. Ah, você gravou uma cena e está muito, muito vermelhado. Então, você vem aqui e você tira. Ah, você gravou uma cena que ela está muito azul. Então, você tira um pouco do azul. Então, você consegue nivelando. Olha. Mais verde, menos verde. Mais vermelho, menos vermelho. E aqui é só brilho e contraste. Ok. RGB Curvas. Curvas. Nós temos sombras e highlights. Que são as sombras e highlights. Olha só a diferença já aqui. Ok. Então, você pode suavizar. Modificar aqui. Alto a mãos. Nesse caso, não precisou muito. Porque a cena está legal. E temos o 3-Way Color Correction. Que eu acho bem legal também. Que ele traz aqui. Olha. Uns reloginhos. Um painelzinho bem louco. Então, você consegue modificando aqui. Como diz. 3-Way Color Correction. Então, deixamos o padrãozinho Master. E você consegue ir modificando aqui. Tem gente. Tem alguns profissionais que são feras nessa parte de cor. Então, você consegue pegar qualquer cena. Modificar. Trabalhar. Deixando filtros. Tipo cena de cinema. Você pode trabalhar aqui. Deixando realmente parecido com aquelas imagens de cinema. Então, Auto Levels. Questão de sombras. Questão de tons médios. Questão de luzes. Aqui o controle Master. Que é o principal. Listo aí. Então, eu peço que você mexa um pouquinho. Não sei que cena que você tem aí. Para você mexer. E com certeza vai te dar um resultado diferente. Ok? Então, esses são os filtros aqui. Obsoletes. Que são filtros de cor. Mas o que eu acho mais legal. Que realmente que eu uso. É Auto Color. Auto Contrast. E Auto Levels. Auto Níveis. Isso aí. Então, vejo você agora. No nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.